Fala aí galera, mais uma videoaula do nosso curso de hardware, eu sou o Wellington e nesse vídeo vou falar aqui um pouquinho sobre os soquetes do processador O que é o soquete do processador? Nada mais é do que o local onde a gente vai instalar o processador Veja só aqui nessa imagem, isso daqui é um soquete ou socket em inglês Então o que acontece, o soquete ou socket ele é cheio de pinos, cada um tem uma quantidade diferente de pinos E eles vão ser compatíveis com processadores diferentes E como você vai saber qual o processador que vai encaixar em determinado soquete? Você precisa saber, primeiro, qual é o soquete que você tem e ir no site do fabricante e ver quais são os processadores que são compatíveis com aquele soquete O contrário também é a mesma coisa, se você já tiver o processador e quiser comprar, por exemplo, uma placa-mãe Você precisa saber quais soquetes que são compatíveis com aquele processador Da mesma forma você vai no site do fabricante e essa informação vai ter lá pra vocês Se você quiser, você pode usar um software, no caso, pra usar no seu computador Pra identificar qual o processador que você já tem e mostrar qual é o soquete que a sua placa-mãe tem Certo? Aí se você quiser fazer um upgrade de processador, você faz o que eu acabei de falar e no site do fabricante Então, vou mostrar aqui uma outra foto de outro soquete, de outro ângulo Como eu disse, ele tem vários pinos, isso vai depender de marca e de modelo Cada uma com as suas especificidades Os dois principais fabricantes de soquete são a AMD e a Intel Temos aqui alguns modelos da AMD Os mais usados aí, os mais conhecidos E alguns modelos da Intel, que são esses aqui Existem outros também A Intel é campeã em modelos, em tipos de soquete Aí você vai ter que fazer uma pesquisa aí, aprofundada Sobre esses outros modelos que existem O importante nesse vídeo é que você entender e saber por que serve um soquete É pra instalar processador e você precisa saber qual modelo que é compatível Se você usa um processador da AMD, você não consegue instalar em um soquete da Intel E o contrário, a mesma coisa Soquete de Intel, você não consegue instalar processadores da AMD E pode ser que haja incompatibilidade até mesmo entre marcas iguais Por exemplo, pode ser que tenha um processador da AMD Que não funcione em um soquete da própria AMD Então você precisa fazer essa pesquisa Antes de investir uma grana em um novo processador Pra não jogar dinheiro fora Como saber qual soquete que eu uso? Como eu disse, tem softwares pra isso Vamos usar aqui uma agora Que é esse daqui, o famoso CPU-Z Ele é gratuito, basta você dar uma googleada aí e você vai encontrar ele Baixa a última versão dele E ele vai mostrar aqui, além de informações do processador Ele vai mostrar outras informações Como cache, placa-mãe, memória Enfim, tem várias informações aqui A que importa pra nós nesse tutorial aqui É aqui ó, essa primeira aba que é o CPU Onde ele mostra aqui que eu estou usando o Intel Core i5 7300HQ Depois eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre essas siglas que aparecem aqui no processador O codename é o Cable Lake E tem outras informações aí, como o TDP Que é de 45 watts Eu falei sobre TDP aqui no vídeo sobre dissipador E aqui está ó, o soquete Que é o soquete FCBGA1440 Eu não conhecia esse soquete não Esse que é o soquete da minha placa-mãe aqui Que está instalado aqui com esse processador Certo? Esse processador meu aqui, ele é da sétima geração É um ótimo processador E em conjunto aqui com minha placa de vídeo Eu tenho uma placa de vídeo dedicada aqui Que é essa aqui da GeForce Ele tem um ótimo desempenho aqui E eu consegui editar meus vídeos aqui Bem legal, bem rápido Tranquilo? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado desse vídeo Mais um vídeo do nosso curso de hardware Eu estou também com um curso de informática aqui Que essas horas vão voltar, inclusive E dicas para youtubers Não deixe de se inscrever Compartilha esse vídeo nas redes sociais E eu vejo vocês no próximo tutorial aqui do canal Um grande abraço e até lá E aí E aí